QGV Chaves são onde eu sei chiwi Sou querido deixar cair Não se preocupa, não tem nada Vou chamar minha tropa Vou chamar minha tropa de real Vou chamar minha manda capa Vou chamar minha de azariuá Vou chamar minha TMS Vou chamar minha escapada e cota Vou chamar minha ZF de fogo Vou chamar minha tropa bingo Vou chamar minha cazuporra Sou bem malaque com cerveira Quero me deixar cair Mas também aqui não tem nada Vou chamar toda manhã Vou chamar minha tropa de C.A. Não, a tropa do ranger Tropa do sangue sangra Tapa do ingerido Já vi só onde assistiu e sou querendo deixar cair Não se preocupa, não tem nada Vou chamar-me a tron, vou chamar os sem nomes Vou chamar-me de Maldição, vou chamar o Rebenhão Vou chamar a Colôsia, vou chamar o Batalhão de Comili Vou chamar o Iminiutazi, vou chamar o Imbelicê Vou chamar o Imbespierre Agora ficaste maléque, né? Com essa tropa não se brinca Não fui na tropa da Baixera, Verás Cavalho de 2030 Fez dizer um sai, inveja no sai Gapa que tá querendo, o sangue do centro é fortificado Já vi só onde assistiu e sou querendo deixar cair Não se preocupa, não tem nada Vou chamar-me a tron, vou chamar o Imbespierre Vou chamar o Imbespierre Vou chamar o Imbespierre Vou chamar o CBLM, vou chamar e levar tudo Vou chamar a turma da Barbie, vou chamar o CLPR Vou chamar o GP Este é o meu dependente, mas que a gente vê